Melhor da eleição, 2022 Música Quero ouvir, é isso aí Eu só quero ser feliz De novo Bolsonaro, presidente do país É isso aí E poder me orgulhar De ter um presidente que não gosta de roubar Mas eu Eu só quero ser feliz E aí, Messias, Bolsonaro Feliz, feliz, feliz No meu país É E poder me orgulhar Jair, Messias, Bolsonaro Tamo junto, vamo lá E poder me orgulhar Andershow08 Segue nós no Instagram Também no Youtube, galera Pra receber as novidades Se inscreva no canal Tchau